O Zuligan já tá na área, só moleque perverso, sou BDH, tuf, bom sucesso, pesadelo da Osório Terror do lado, bicha pra defender o leão, BDH vai pra pista BDH é mal, CN com o passar mal, sem carro BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor BDH é mal, CN com o passar mal, sem carro BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor O Zuligan já tá na área, só moleque perverso, sou BDH, tuf, bom sucesso, pesadelo da Osório Terror do lado, bicha pra defender o leão, BDH vai pra pista BDH é mal, CN com o passar mal, sem carro BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor BDH é mal, CN com o passar mal, sem carro BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor Ninho, ninho, ninho article BDH é mal, bom sucesso, se deram, bom sucesso, psic fiscal BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricolor BDH é mal, bom sucesso, se dera o tricadem BDH é porque ele não �氣 arpanel